Pala amante da música, estou hoje novamente tendo a ilustre participação do querido Juscelino do Canal Musical. Na outra vez, analisamos a alucinação de Belchior e foi muito elogiada a parceria. Então, convidei ele novamente, pois é sempre uma honra ter convidados tão bons fazendo parte desse singelo canal. Se você quiser dar uma olhada no vídeo do Belchior, está aqui no card. Agora vou deixar nas mãos do Juscelino, porque o garoto tem história para contar. Olá amante da música brasileira, olá Gui, olá pessoal do canal Pensando Nisso. Primeiramente eu quero pedir desculpa a todos vocês, porque a última vez que eu passei pelo canal eu falei bem baixinho, bem com a voz miúda, porque eu estava no meu apartamento e eu não sabia o quanto de barulho eu poderia fazer. E realmente eu poderia fazer pouquíssimo barulho, eu não queria incomodar os vizinhos, enfim, não quero ser aquele vizinho chato. Mas hoje eu fui chamado aqui mais uma vez para o meu amigo Gui, para falar um pouquinho sobre música do Gonzaguinha, Comportamento Geral, inclusive uma música que está bem atual aí e infelizmente a gente tem que falar um pouco disso. É o autoritarismo de um governo e coisas que podem voltar a acontecer, que a gente está relembrando aqui com a canção Comportamento Geral. Lembrando que o Gonzaguinha foi um dos artistas mais combatentes ali da ditadura militar, não é? Ele que fez um movimento escolar com Ivan Lins, contava também com Aldir Blanc, não é? Então esse movimento universitário, estudantes, compositores, foi um movimento interessantíssimo que trouxe, além do Gonzaguinha, esses dois nomes que eu citei. E a canção Comportamento Geral aí para todos vocês, a gente vai falar que ela foi lançada em 1972 num compacto do Gonzaguinha e que naquela época compactos que não compactuassem com a ditadura militar, ou seja, que a ditadura militar não gostasse do conteúdo, por ser principalmente subversiva, né? E por se tratar ali de criticar o governo militar, eles eram retirados do mercado. E foi o que aconteceu com esse compacto do Gonzaguinha. Mas no ano seguinte, em 1973, essa música voltou para o primeiro LP do cantor. O primeiro LP de Gonzaguinha tinha Comportamento Geral. E o show desse LP também foi muito caótico. O Gonzaguinha falou que ele tinha muito tempo de show, assim, muitos meses, mas que durou poucos dias, né? A censura sempre batia lá e proibia de qualquer forma. Ele falava que aproveitava os intervalos para ir assistir shows do Chico Buarque. Quando ainda era um compacto disco, né? O Gonzaguinha apresentou esse trabalho no programa do Flávio Cavalcante. E que era de um desses programas de auditório, assim, que a pessoa vai e tem uns jurados lá para dizer se a sua música é boa ou é ruim. Coisa que acontece até hoje, né? Digamos assim. E ali o Gonzaguinha, ele teve a sua música de uma certa forma reprovada, né? E eles quebravam os compactos que eles não gostavam ao vivo. E foi o que aconteceu com o compacto do Gonzaguinha. Coitado, teve sua música ali. Além de ser censurada, né? Além do pessoal da ditadura não gostar muito, o pessoal do programa também, também muito, né? Coniventes com a ditadura militar e não querendo ser o seu programa na mira dos militares ali, reprovou aquela canção também. E por isso, assim, a frase principal da canção Você merece, você merece, ou seja, vocês merecem, vocês nesse programa, vocês, esse público. Aqui a gente já começa a delinear um pouquinho do que quer dizer essa letra que a gente vai esmiuçar aqui para vocês. Você deve notar que não tem mais futuro E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela xepa da feira E dizer que está recompensado Aqui nesse primeiro verso, a gente já começa a perceber, primeiramente, que há um enunciador, que é essa pessoa que está dizendo tudo isso, o que está dando esse conselho do que você deve fazer E quem está recebendo a mensagem, o interlocutor, que ele sempre fala, você, você, você. E esse você dá para a gente dizer que é, sim, um recado direto ao povo brasileiro. É uma canção que está falando diretamente do comodismo, principalmente, diante de um período tão autoritário, de um período tão truculento que foi a ditadura militar. Então ele está falando, você, povo, você que está aí aceitando tudo isso, você merece. Nesses primeiros versos, a gente consegue ver aqui, primeiro, três verbos principais Que é o dever, você deve, você deve, ele vai dizer sempre na música o que você deve fazer, o que você precisa fazer Ele está falando, você precisa fazer tal coisa para conseguir viver bem Afinal, você merece viver assim porque você não está abrindo os olhos para combater isso, para questionar isso E aqui os dois verbos que quase se contrapõem é notar e lutar Então veja como ele aqui, ele inverte uma coisa interessante Quando você fala para a pessoa notar algo e depois lutar Você deve estar, o seu discurso deve estar dizendo, olha, você deve notar que algo está errado E lutar para que as coisas melhorem Aqui ele faz o contrário, você deve notar que não tem mais tutu, lógico E aí você fala, você deve notar que a coisa não está bem, não tem mais tutu, não tem mais comida Não é tutu aquele que quer dizer comida, dinheiro, não tem mais como você sobreviver bem E dizer que não está preocupado Você deve notar e dizer, não, está tudo bem porque Enfim, vai dar tudo certo porque temos um governo aqui Que vai melhorar as coisas para a gente Enfim, sempre ter uma, assim, um subterfúgio para dizer que está tudo bem É aí que ele fala, você deve lutar pela xepa da feira Mais uma vez ele usa aqui uma espécie de gíria, né? Ele usa tutu e usa xepa como gíria aqui também E ele fala, você deve lutar pela xepa da feira Xepa é um termo originado da comida servida nos quartéis Porém o termo se popularizou na feira de rua Onde a xepa é aquele final de feira Onde fica só as frutas e verduras mais judiadas Que eles abaixam o preço ou até mesmo o descarto Ou seja, Gonzaguinha no auge da sua indignação Está dizendo que nos contentamos com pouco E ainda achamos recompensador Olha, olha esses versos aqui como eles vêm Na realidade o mais importante aqui é E é o que acontece muito hoje A pessoa não percebe que ela está em uma situação terrível E ela tem que lutar pelo bem de uma economia Quando você fala que temos que torcer pelo bem da economia Porque senão o país quebra, aquela coisa e tal Você está dizendo que temos que rezar pelo bem do patrão Mesmo que você não esteja empregado Ou seja, temos que rezar para que o patrão vá bem Para que quem sabe um dia eu seja empregado E faça parte desse progresso Mesmo que o progresso para o patrão Seja algo bem mais elevado E para você seja um progresso mínimo Porque você pega carona ali Então você está em uma condição tão submissa Que você tem que ficar torcendo pelas coisas Mesmo que você não faça parte ativamente daquilo Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui nessa canção Uma canção inclusive que infelizmente nesse país Parece que é atemporal Que é você lá sem grana Lascado, acabado E tendo que ali torcer pelo bem da economia Porque a economia tem que ir bem Porque o país, o dólar tem que baixar Então as empresas tem que estar super bem Então é isso aí Temos que rezar, torcer pelo bem do patrão Mesmo não fazendo parte do sistema Mesmo estando desempregado E aqui ele diz Você deve esquecer que está desempregado É importante para a sua sanidade mental Nesse caso aqui Que terrível, né? Todos os dias temos que vestir a máscara da alegria Para demonstrar para sua família ou amigos Que as coisas estão melhores Eu acredito que quando ele fala patrão Está se referindo ao regime militar Ele pode usar um duplo sentido da frase Para criticar o sistema E também o desemprego Tem uma frase interessante de Ronald Reagan Que é a seguinte Acredito que o melhor programa social É um emprego E realmente As migalhas que o governo distribui com o Bolsa Família Não faz nem cócegas Se compararmos com as regalias e privilégios Dos três poderes do país Mais uma frase do Reagan Não devemos julgar o assistencialismo Por quantas pessoas estão nele Mas por quantas pessoas estão saindo dele Ou seja É preciso investir na educação de base Para não termos gerações alienadas Como Gonzaguinha aponta nessa música Veja bem aqui Aqui ele coloca como se o interlocutor tivesse um nome Que fosse Seu Zé Mas Seu Zé É praticamente Você utilizar o povo brasileiro Seu Zé É um nome super comum Você fala do Seu Zé Ou você pode usar Silva Como ele usa em outras músicas também Ele gosta de referenciar O povo com esses nomes mais comuns Então ele fala E amanhã Seu Zé Se acabarem com o teu carnaval Olha que interessante Ele mencionar o carnaval Além do carnaval ser Uma ideia de alienação Ou de um pequeno premiozinho Um biscoitinho Para você ficar em silêncio Assim como futebol Outras coisas poderiam ser mencionadas aqui Mas ele vai para o carnaval E se acabarem com o teu carnaval E se acabarem com aquele pedacinho Aquela metade do mês de fevereiro Que você é feliz Digamos assim Olha que absurdo E se acabarem com aquela migalha que te deram O que você vai fazer? Aqui o discurso fica muito maior Porque ele está falando Ele está questionando para essa pessoa Para o Seu Zé Para o povo brasileiro E se acabarem com a micharia que te dão E se acabarem com os seus direitos Mesmo se esses direitos Sejam coisa mínima E se acabarem com o seu salário mínimo Sendo que esse salário mínimo É mínimo mesmo E se acabarem com todos os direitos Que você tem Em qualquer instância da vida Porque os direitos Que a gente tem sabe Direito de pobre Praticamente não é direito Como diz o crioulo na canção Plano de saúde de pobre É não ficar doente E o direito de pobre Praticamente não é nada Pobre não pode pagar advogado Direito é para quem pobre Pode pagar advogado E se acabarem com quase nada Que você tem Olha que interessante ele aqui Ele coloca cerveja Samba Né Essas pequenas Essas pequenas saídas Que a gente tem Para conseguir sobreviver Digamos assim Diante de uma realidade difícil Que o pobre tem que passar Então ele está falando E você merece tudo isso mesmo Já que tudo vai bem Já que está tudo legal Então Você tem que comemorar Você tem que Dizer que não está preocupado Você tem que dizer Que está recompensado Você tem que rezar Pelo bem daqueles Que estão lá em cima Pelo bem do político Pelo bem dos ricaços Pelo bem de quem gere A economia desse país Olha que absurdo isso aqui A letra que ele fala E aí Se acabarem com o teu carnaval E você Que está desse lado Se acabarem com o teu carnaval Você faz o que? Né Você merece ou não? Fica aqui os questionamentos Não é? Você deve aprender Abaixar a cabeça E dizer sempre Muito obrigado São palavras Que ainda te deixam dizer Por ser homem Bem disciplinado Ele vai utilizar Algumas palavras aqui Como disciplinado Comportado Para mostrar pessoas Que estão dentro De um padrão De comportamento Ali mesmo De um padrão De uma coleirinha Que você é obrigado A utilizar Para que o sistema Continue A se manter Não é? Ou seja Para que o sistema Continue a crescer Tem que ter aqueles vassalos Aqueles subalternos Que é você E ele fala O que você deve fazer Para que isso continue Sem que ninguém Tenha maiores conflitos E veja bem Como ele fala aqui Você deve aprender A baixar a cabeça A aprender A baixar a cabeça Ou seja Deve aprender A não questionar nada A ouvir tudo E ficar calado De uma certa forma Sem questionar E sempre dizer Muito obrigado Aqui é interessante O muito obrigado Porque ele aparece No momento bem oportuno Da canção Porque o muito obrigado É agradecimento Como todo mundo sabe No literal Mas aqui o muito obrigado Olha como ele encaixa O muito obrigado Quer dizer Você deve Não está perguntando Você tem a escolha Ele está falando sempre Você deve Muito obrigado Você deve fazer essas coisas Você está Fadado A fazer essas coisas E tem que fazer Como sair dessa realidade É o que o Gonzaguinha Está nos dizendo Aqui Temos a representação De um cabresto Na maioria da população Essa é a grande Intenção de Gonzaguinha Somos robozinhos Do sistema Que aceitamos Tudo calado Tem uma música Muito foda Do Gabriel Pensador Que fala justamente Dessa indagação Até quando você vai ficar calado Se vocês quiserem Que eu analise essa música É só deixar aqui Nos comentários Ele já ia dar um ataque Direto aos militares Ou seja Por isso que foi censurado Aqui Falar pelo bem da nação Isso é muito comum Temos que botar o Brasil Ordem e progresso Temos que botar o Brasil Acima de tudo E falar pelo bem do Brasil Mas quando na verdade Você está rezando Pelo bem do patrão Falando tudo isso aqui Lembramos vocês Que está falando Pelo bem de quem gere A economia Ou seja Você não faz parte disso Você tem que ficar torcendo Por outros Que estão acima de você É o que ele está dizendo aqui E é interessantíssimo Esse final aqui Que ele dá Uma alfinetada histórica Aqui a premiação Digamos assim O galardão Ou seja Você está lutando Pela xepa da feira Você não tem mais tutu Você está ferrado Você não tem o que fazer mais A sua situação está difícil Mas aqui vem a grande salvação Você ganha um diploma De bem comportado Ele coloca a inutilidade Do título aqui Bem à mostra E o interessante aqui também É o Fuscão No juízo final Esse Fuscão Faz uma referência A seleção Da década de 70 Seleção campeã do mundo Tricampeã mundial Lembra? Da Copa do Mundo E essa Copa do Mundo Foi bastante Assim criticada Por conta de ser Também uma espécie De alienação ali Para aquele povo Que estava vivendo Numa ditadura Então uma Copa do Mundo Você ainda ganhou Essa Copa do Mundo Quanta gente Não fechou o olho Para a situação do país Vendo que Nossa seleção venceu E aquela seleção ali Premiada por Paulo Maluf Vejam vocês Paulo Maluf Entregou Então o prefeito de São Paulo Ele deu Ali para os jogadores Da seleção Fuscas Ele deu carros Com dinheiro Público É isso mesmo Olha o galardão Aí do pessoal Olha o prêmio Do pessoal Então eles Ganharam esses Fuscas Pouquíssimo tempo Esse prêmio se evaporou Eles venderam Enfim Alguns Quebraram os carros E aí você fica pensando Poxa Foi dinheiro Público Aqui o Gonzaguinha Está dando Essa alfinetada direta Então lute pelo seu Fuscão Lute pela sua Copa Da Copa de 70 Lute pelo seu momento pequeno E ganhe esse galardão E fique na sua Olha que coisa maravilhosa Essa letra aqui Ele está falando Você merece Você merece tudo isso Por quê? Porque você não se levanta Porque você não luta Porque você só reza Pelo bem do patrão Porque você não faz nada Além de ficar lutando Por suas coisas Sem perceber que um todo Está te usando E te fazendo Como um menor Como uma coisa Que é apenas Uma pequena parte Daquela engrenagem Que não merece Nenhum respeito E já que a gente Não consegue Ter essa percepção Então nós merecemos Esse verso ilustra bem O sentido de falsa consciência Utilizada por Karl Marx Para o conceito de ideologia Uma falta de consciência Que submete ainda mais Os trabalhadores aos patrões Por meio da propagação De ideias que levam Ao conformismo E a aceitação De padrões de comportamento Que não são do seu interesse Quem não consegue Ter percepção De que está sendo Parte do sistema Opressor Ele acaba merecendo Tudo isso E é isso que o Gonzaguinho Está dizendo aqui Você merece Você merece Essa letra É fortíssima Não é? Você merece Você merece Tudo vai bem Tudo legal Cerveja samba Amanheceu Zé Se acabarem Com teu carnaval A figura de linguagem Do ópio do brasileiro Ser o futebol Carnaval E cerveja Nos faz refletir E se você parasse De focar seus olhos Para alienação Será que você conseguiria mudar Não o mundo Mas pelo menos você Sua casa E suas atitudes Quando ele fala Você merece Está se referindo Aquela fala Que muitas vezes Sentimos travada Na garganta Quando vemos Pessoas transformando Política Em torcida De futebol Quando Na realidade O buraco do sistema É bem mais embaixo A corrupção Está enraizada E transformar O debate Em quem rouba Menos É no mínimo Doentio Temos que tomar A política E entender Que somos nós Povo honesto Contra os políticos Corruptos Independente De ideologia Se é esquerda Ou direita Ou centro Ou etc Quando o cara Quer roubar Pouco importa a ideologia O que vale É poder E dinheiro A reflexão Da música Dos racionais Jesus chorou É a seguinte Não jogue pérola Aos porcos Resume bem Em uma frase O sentimento De Gonzaguinha Nessa música Jesus chorou Que inclusive Já analisei Aqui no canal Se você quiser Dar uma olhada Só clicar no card Tá muito bom também Eu deixo a minha Contribuição Por aqui Muito obrigado Gui pelo convite Muito obrigado A todos vocês Que quiser acompanhar Lá no canal Musicalha Também estarei lá Esperando vocês Com análises também Como essa E muitas outras Coisas Mais Tá bom Obrigado pessoal Do Pensando Nisso Espero que vocês Tenham gostado É com você De novo Gui Bom Quero agradecer novamente A participação Do Juscelino Pois é sempre Uma alegria E uma honra O canal dele Tá aqui no card E na descrição Se inscreve lá E se inscreve aqui também Pois eu garanto Que só tem Conteúdo bom Toda semana Eu vou ficando por aqui Até semana que vem Tchau Zé Emessu Bruna Setentos Náxig Existir Putu Tcham Etnonik Hedna Viver Nessu Tcham 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 Tcham